Este vai ser provavelmente o vídeo mais espontâneo que eu já alguma vez gravei, mas são duas da manhã e eu estou com vontade de mudar o meu cabelito. Eu ando muito sossegadinha com ele e eu tenho andado a ver várias inspirações no Pinterest e pensei, por que não fazer franja? São duas da manhã, por que não? Já bebemos um copo de vinho, já tomámos decisões mais precoces do que estas, por que não arriscar? A vida é demasiado curta para ficarmos sempre com o mesmo penteado. Então, eu literalmente fui buscar um pente e uma tesoura e vamos fazer isto, pessoal. Vamos fazer isto. Vamos assumir a nossa espontaneidade e vamos fazer uma franja. All alone, processo de soltar o nosso cabelito e vamos fazer isto, pessoal. Vamos fazer isto. Se há motivo, não há. Eu simplesmente quero andar, estou cansada de me ver exatamente da mesma maneira e acho que vai resultar bem, sabem? Fazemos só, sim, aqui umas coisinhas, sabem? Ah! Por que é que eu digo que amanhã vou acordar e vou me arrepender? Ok! Eu estive a ver alguns tutoriais no... Claramente isto já não está bom. Eu estive a ver uns tutoriais no YouTube antes de tomar esta decisão há 10 segundos atrás. Portanto, acho que vai sair algo belíssimo daqui. Portanto, vamos ver se este vídeo vai ser para rir ou se vai ser para chorar. Eu vou deixar estes fiozinhos aqui de lado. Eu vou começar a cortar, pessoal. Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Let's go! Girl! Oh God! Estou a gostar dela assim por acaso, estou a gostar dela assim mais inteira. Então, a pergunta é, vamos continuar? Ai, não sei. Vamos, vamos continuar, vamos continuar. E vocês agora perguntam aí bem, Rochinha, porquê é que não vais o cabuleiro cortar a tua franja? Minha cidade não permite, pessoal. E eu sou muito ideias fixas. Meti agora na cabeça que vou fazer isto e vou mesmo fazer. Portanto, já. É o grande motivo pelo qual nós estamos a fazer isto esta hora. Vamos aqui até à zona do nariz. Oh, não! Girl! Oh my God, pessoal. Oh, meu Deus. Ok. Ok. A vida é feita de escolhas, pessoal. Claramente eu tomei a minha decisão. Portanto. Oh God! Vou cortar mais um bocadinho. Só mais um bocadinho, porque senão vai dar as negras, já sei. Eu ainda vou na fase em que posso... Não, não posso. Isto inevitavelmente vai... Ter que acontecer, porque eu acabei de cortar a franja. E porquê que eu continuo a cortar o cabelo? Ok, vamos secar, vamos ver como está. Eu estou a gostar aqui das laterais. Estou a mover porque temos aqui estes fiozinhos mais compridos. Acho que com o meu rosto não fica melhor uma franja. Oh God, não! Este corte de cabelo está-me a fazer tanto lembrar a minha altura de emo face. E que eu literalmente... Curtia isso de franja. Eu usava a franja assim, quase de lado. Oh God, quem és tu? Girl! Ai, mas eu gosto muito. Ai, eu tolo. Contratem-me já. A franja está comprida, mas sabe aquela sensação que se vocês forem cortar vai ficar mal? Sou eu neste momento, mas... Bá. Bora lá, Rochinha, tu já tiveste, tipo, cabelo por causa das cores do arco-íris e agora estás preocupada com a franja. Sério. Eu acho que quanto menos faço, mais pucinho torno. Depois a pessoa habitua-se a não fazer e fica cheia de medo de fazer qualquer coisa diferente. E eu não quero ser essa pessoa, portanto... Let's go with the flow. Ah! Ah, mas eu gosto disto. Eu estou a gostar disto. Sabem? Não quero muito mais curta dos lados. Acho que está ótimo assim. Quero uma franja fininha. A única coisa que me está a encomendar é que ela realmente está um pouco longa. Estou a ficar muito nos olhos. Vamos cortar mais um pouco. Porque eu sinto que este lado está mais... Ok. Este lado está mais comprido. Ok. Why? 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 Pode ser estou... Oh, Deus! Quem nunca? Aliás, eu sempre fui numa pessoa que tive desejos de ser... cabeleireira, porque eu adoro mudar cabelo. E acho que tenho jeito. Só que não. Claramente, na minha franja direita eu sei cortar. Mas eu percebo imenso. Mas eu percebo imenso. Acho que é verdadeiro que se torno. Acho que é super clube. Não sei o que eu estou a perceber. O que é que eu estou a ver mais? Não sei se está... Não é doce que eu estou a ver. Mas eu estou a sentir, sabem? Eu estou a ressustar imenso. Eu não quero é cortar mais. Oh, God! Esta franja está super torta. E eu preciso de uma tesoura, como deve de ser. Sintam só. Eu acho que acertei a franja. E acho que finalmente estamos a conseguir. Sabe assim, aquele estilo meio punk rock? Assim que eu vou tipo meio... Girl! Esqueçam. Diga-me o que vocês acham. Rachita cabeleireira, sem dúvida. Oh, meu Deus! Eu não estava à espera disto. Eu não estava à espera deste resultado. E desculpa se eu estou a olhar para o ecrã, mas é que eu estou a gravar no meu telemóvel. Isto foi tão espontâneo que eu nem uma câmera tenho em casa. Portanto, eu decidi só cortar e... Go with the flow! Girl! Eu estou a adorar esta fantasia, amigos! Perfeito! Perfeito! Come on! So, so cute! We love! Eu amanhã, sem dúvida, que vou acordar, lavar bem este cabelo e fazer um styling como deve de ser. Depois eu vou partilhar com vocês. Mas eu sem dúvida que adoro o resultado final por agora, não é? Vamos dormir sobre o assunto. Buenos dias, pessoal! Minha franjita cá está a habitar comigo. Até temos aqui ainda as provas do creme, vejam só. Tesoura, pente... Deixei tudo aqui ontem. E, entretanto, estive a acabar de lançar o vídeo porque hoje é sábado e vocês sabem, eu lanço sempre vídeo de manhã. E vou agora tomar banho para ver como é que esta belíssima franja se vai comportar nos próximos tempos. Vamos ver! Acabei agora mesmo de me maquiar e arranjar e estou a gostar imenso da franjinha. Acho que ficou super bem. Eu tive só que alinhar ligeiramente porque havia uns cabelitos ou outros que não estavam no sítio certo. Claramente, ontem foi bem espontâneo e eu tinha o cabelo sujo portanto, tinha que o lavar hoje inevitavelmente para ver também como é que a franja estava e tive a cortar algumas farripinhas aqui à frente que faltavam. Mas este é o resultado final. Eu adoro e não me arrependo de todo. Hoje acordei de manhã e senti que tinha sido a escolha certa. Estou a gostar imenso de me ver. Já estava com vontade também de mudar há algum tempo. Eu desde dezembro que não cortava o cabelo literalmente só ajeitei as pontas porque tinha outro corte mais curto e agora estou a deixar crescer o cabelo. Mas estou a gostar muito da franjinha. Eu já não faço franja desde o meu nono ano portanto, é uma mudança assim um bocadinho diferente e super simples e que dá para pronto, deixar crescer. Literalmente eu consigo puxá-la assim para os lados. Quando ela começar a crescer se me fartar ou então voltar a cortar. Por isso estou super satisfeita pessoal. Este foi o meu mental breakdown diremos assim às duas da manhã. Eu gostei imenso do resultado final e estou super contente e acho que vai ficar super bem. Agora também para as férias de verão para ser um bocadinho diferente. Por isso espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo totalmente messy e um bocadinho ao louvor da place. E é claro, digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam nesta transformação. Se gostam do mesmo de franjinha se não gostam enfim, gostam de saber a vossa opinião portanto deixem aí nos comentários abaixo. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!